Essa programação do SBT tá demais, obrigada pela sua companhia, eu sei que você tá desde cedinho ligada aí junto com a gente e vai continuar porque tem muita coisa pela frente, agora meio dia 18 você fica com o SBT e você e dá uma olhada nos assuntos de hoje. Hoje nós vamos conversar a respeito da adoção, saber como é feito o processo e conhecer histórias de quem já adotou. A importância de manter a mente sempre positiva no dia a dia. Libras, a importância de ensiná-las para as crianças. Bem-vindo ao SBT e você! E eu quero te apresentar os meus convidados de hoje aqui para falar de tantos assuntos importantes. Eu recebo o Evandro Pelarin, que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude, vai conversar com a gente sobre o processo de adoção. Aqui também estão o David Martini, que é advogado junto com a sua esposa Aline Munhol de Martini, que é presidente do grupo Rio Pretense de Apoio à Adoção, para contar a história deles para a gente. E o quanto que é importante a gente ter a mente positiva? Quem vai bater um papo com a gente é o Tiago Guimarães, que é terapeuta. Então, todos bem-vindos, todos aqui comigo agora. E antes da gente começar o bate-papo, eu quero te falar do Saúde Cap. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda essa região aqui, você pode comprar o título de capitalização Saúde Cap e Filantropia Premiável, ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos. Vamos conferir os prêmios da semana? Olha lá, no Supergiro são 20 prêmios de 2 mil. No primeiro, segundo e terceiro sorteio tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio tem 200 mil para você. Então, presta atenção. Quem mora em São José do Rio Preto e região, aproveite, compre seu título, preencha corretamente todos os campos. Depois você acompanha o sorteio dia 18 de agosto aqui no SBT. Leia o regulamento geral em saudecapregião.com.br ou ligue para informações no 1732129034. E vamos lá, vamos falar do nosso primeiro assunto de hoje, que é a adoção. Você conhece aí alguma pessoa que está na fila da adoção, que está naquela ansiedade, né, de dar certo, de não dar certo a adoção? Vamos conversar com quem entende do assunto realmente. Muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, Evandro? Tudo certo, uma ótima tarde. Obrigada por terem vindo, viu? Vamos começar aqui com o Evandro Pelarim, que ele vai falar para a gente um pouquinho do processo, né? O que uma pessoa precisa ter, Evandro, para adotar uma criança? A pessoa precisa ter mais de 18 anos, casada ou não, ir até o fórum da comarca onde ela reside e pegar uma lista de documentos que ela tem que apresentar e preencher uma ficha. A partir desse momento, o pedido dela vai ser avaliado ali no fórum por assistentes sociais, psicólogos, que é o que a gente chama de cadastro. E ao final dessa avaliação, o juiz então vai dar uma decisão e incluí-la no cadastro da adoção. Dessa vez que essa pessoa foi lá para pegar essa lista de documentos, até ela conseguir adotar uma criança, ainda é aquele tempo que levava 7, 10 anos, às vezes até mais? Isso depende muito do perfil que o interessado, no momento de fazer a inscrição, ele escolher, quer dizer, que perfil de criança ele quer. Em geral, no Brasil e aqui também em São José do Rio Preto, aqueles que escolhem crianças com idade de 0 a 3, por exemplo, vão ter uma dificuldade maior com o tempo. Por quê? Porque não há tantas crianças nessa idade disponíveis a serem adotadas. Agora, aqueles que se dispuserem a adotar crianças na faixa dos 7 anos adiante, aí vai ser muito mais rápido. Tem isso. E essa pessoa que vai querer adotar, ela também é analisada, vamos supor, também pode demorar mais uma pessoa solteira? Não, isso... Ou uma pessoa casada? Não, não, Mila, não. O que importa é se a pessoa tem condições, não apenas financeiras, não é isso, mas se ela tem condições físicas, psicológicas, se é isso mesmo que ela quer. O que acontece? O que acontece com algumas pessoas que são, vamos colocar assim, barradas? São pessoas que vão naquela emoção e permanecem apenas naquela emoção da adoção. E ser pai e ser mãe não é só emoção. Tem que ter uma dose de racionalidade muito grande, saber que é difícil, né? Os pais, quem é pai biológico sabe e não se escolhe a criança. Aquilo que vir vai ter que cuidar e da melhor forma possível. Então, algumas pessoas que acabam sendo impedidas é porque permanecem apenas com esse lado da emoção e a adoção é muito séria. E isso é percebido pelas assistentes sociais, isso é notado pelo psicólogo. Isso é notado, mas é um percentual muito baixo, muito pequeno, muito baixo. Geralmente quem entra na fila já está decidido. Exatamente, já tomou essa decisão e já vem de uma forma madura e isso é verificado e ela é habilitada. Muito bem. Quero conversar também aqui com o Davi e com a Aline, porque eu entrevistei você, né, Davi, com as crianças há o quê? Dois anos? Dois anos, dia dos pais, é isso mesmo, dois anos. Dois anos, a Aline não pôde vir no dia, né? Mas você veio, a gente estava ainda no estúdio antigo e tudo mais, estava com as crianças lá e você tinha acabado de terminar esse processo todo, né? Isso. Como foi tudo isso que o juiz falou? Como é que foi pra vocês dois? É, a gente tomou as providências que o doutor Pelarim falou. Seguiram esse caminho certinho. Isso. Que não é um caminho complicado, ele é um caminho simples, embora pode ser longo, né? Mas ele é um caminho simples e desencadeou em conhecer as crianças que são de outro estado, né? Eles tinham quantos anos quando vocês conheciam? Quando a gente conheceu, o Lucas, que é o mais velho, tinha cinco e o Lucas, que é o mais novo, tinha três. Lucas e Lua são irmãos? São irmãos biológicos, eles estavam num abrigo, né, em outro estado. E a gente foi conhecê-los nesse abrigo, né? Aí o juiz lá daquela comarca entendeu que a gente poderia conhecer lá e lá utilizou. Como ele disse que vocês queriam só bebezinhos, recém-nascidos e tudo mais, não? Não, não. Nosso perfil a gente já optou por um cadastro de criança mais velha e grupo de irmãos. Tá. Né? E o legal disso é assim, que você pode, ao longo do tempo, ir alterando o seu cadastro, né? Então você pode ir conversando com a psicóloga do fórum, a assistente social, que tem serviço, que atende as pessoas. E aí você pode ir amadurecendo e mudando esse perfil, né? A gente, desde logo, já tinha esse entendimento. É legal falar assim, que o fórum dá esse suporte, né? Então ele te dá uma palestra, te mostra filmes, né? Pra você ir entendendo o que é adoção, né? Então se fosse um processo, acho que muito rápido, ah, eu cheguei dali, sei lá, dois meses eu adotei. Vocês não estariam tão preparados. É isso, né? Quanto tempo demorou? Do requerimento até a adoção, de fato, dois anos e dez meses. Foi rápido, rápido, né? Sim, o nosso perfil foi, acho que foi isso. É, até que... É que a demora é assim, o que eu tava comentando. É isso que eu falava. Depende da ansiedade. É, a ansiedade é porque assim, quando você casa, você demora, vai constituir os seus bens, né? E aí você demora uns cinco anos. Aí você demora a decisão pra ter o filho e tal, e aí você vai pro processo de ter, de conceber. Certo. E aí você não pode. Aí você vai pra um tratamento. Aí isso demora mais cinco anos, enfim. Entendi. Então já se passaram dez anos. Aí você esperar mais um, dois anos, três anos. É muito. É muito, né? Você quer pro dia seguinte, né? Então você já vê a criança de imediato. Você quer pro dia seguinte. Então essa é a demora, né? Eu fico imaginando, a mãe que tá grávida, né? Que tá com barrigão lá, fica ansiosa porque não vê a hora de ver a carinha do filho, não é? Eu acho que adota é a mesma ansiedade. Não vê a hora de conhecer essa criança que também nunca foi vista, né? E nós somos os adultos, né? Então quando você vai pra um estágio de convivência, né? Aí a vara lá liga e fala, ó, você pode conhecer. Tá. Então você chega no abrigo. A criança, ela não sabe por que você tá ali. Ai, Senhor. É, então assim, eles estão no ambiente deles e você sabe por que você tá ali. Tá. Que você vai conhecer os seus filhos. Vocês conheceram outras crianças antes deles? Não. Nós já fomos decidir e já conheci. Tanto que a assistente social pediu, falou assim pra mim, eu liguei, né? E ela disse, Aline, você quer ver fotos? Eu falei, não. Eu não quero ver fotos, né? Deus não nos dá filhos trocados. Eu faço parte do grupo de adoção e falo isso pra todo mundo, gente. Que tiver que ser seu filho, ele vai ser. Então não nos dá filhos trocados. Mas poderia, no caso, vamos supor, vocês não quiseram, mas se a pessoa quiser, entre aspas, né, que é muito feia essa palavra, mas escolher a criança, pode escolher, tipo, receber uma foto e falar, ah, não, essa eu não quero, quero outra, mudar o perfil ou ir visitar, talvez, ter esse contato físico com a criança e depois não querer? Pode acontecer isso? Sim, porque é uma prerrogativa que a lei confere ao interessado, né? Nós não podemos também recriminar o que a lei coloca como direito à prerrogativa da pessoa do interessado. Então a lei não só dá o interessado, a prerrogativa de escolher a idade, o sexo, e a gente não pode fazer um julgamento moral em torno disso. E repito, porque está na lei. Como também, como o Davi bem colocou, a pessoa pode até alterar o cadastro depois, se ela, né, e quando ela se dispõe a conhecer uma criança, a lei também confere a ela a prerrogativa de ter um estágio de convivência acompanhado. E principalmente esse estágio nós entendemos importantes para as crianças com mais idade, de sete, oito anos, porque nós precisamos acertar a decisão. Não é fácil acertar a decisão, o relacionamento. Então tem esse estágio de convivência, às vezes, infelizmente, não dá certo, a criança volta. Mas quase sempre a criança acaba encontrando... É, acaba encontrando. É isso que você falou, né, não tem filhos trocados. É, e é um namoro, né, então você chega, você vai namorar a criança, a criança vai te namorar. Às vezes não é no primeiro encontro, às vezes é no segundo encontro, às vezes isso já acontece no olhar, no toque, né, então isso é muito natural. Ainda hoje, daqui a pouco as crianças vão entrar aqui no estúdio para vocês olharem como cresceram, né, que eu vi dois anos para agora, nossa, muito, muito diferente, gente. Já volto aqui, tá? Porque uma coisa muito importante também em tudo na vida, não só nesse processo de adoção, é a gente manter a mente positiva, é manter a mente afirmativa, né, otimista, podemos dizer assim. Não é verdade, Aline? Eu vou conseguir, eu vou conseguir, meu filho vai vir para mim. E eu vou conversar agora com o Tiago Guimarães, que é psicoterapeuta, e ele vai falar para a gente por que é tão legal a gente pensar positivamente. Tudo bom, Ti? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente tem que pensar positivo porque é uma questão de energia, né, onde é que a gente está direcionando a nossa energia? E é o que eu sempre digo, pensar positivo não é você ficar feliz o tempo todo, olhando para a lua com cara de bobo, não é isso. É você saber o que é que você quer da sua vida. Então quando a gente pensa positivo, a gente direciona o nosso pensamento na solução dos nossos problemas, e não no problema. Porque se eu fico focado no problema, o problema ele vai crescer. Tá, dá um exemplo prático aí. Eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro para pagar. Exatamente. Estou lá, chegou a fatura do cartão de crédito, que é o terror de todo mundo. Não é? E aí você já sabe quando ela vai vencer. Então, vence dia 20. No dia 19 você já fica com aquilo na cabeça, sofrendo, não dorme. Isso vai solucionar o meu problema? Não. Eu vou conseguir, e se eu ficar pensando na fatura, ela vai ser paga? Não. Então, se eu estou com dificuldade financeira, eu tenho que pensar em uma solução para conseguir mais dinheiro. Daqui no próximo mês eu consiga pagar essa fatura com tranquilidade. Porque se eu ficar lá sofrendo, eu vou arrumar mais problemas para a minha vida. Então eu vou ficar uma pessoa emburrada, uma pessoa chata, vou começar a discutir com as pessoas ao meu redor, porque eu estou com essa energia ruim, esse pensamento negativo. E você sabe que isso nem é uma questão mística. É uma questão de física quântica mesmo, é uma questão de como você está direcionando a sua energia. Então, se eu estou focando no problema, eu terei mais problemas. Você acredita que, por exemplo, no caso como dos dois, que estavam nesse processo de adoção os dois anos, eu imagino que deve ter tido altos e baixos nesses dois anos. Um medinho, ai, não vou conseguir, ai, será que vai chegar a criança tão esperada assim? E como manter a mente positiva, vamos supor, nesses dois anos? Você acha que interferiria se os dois estivessem negativos o tempo todo? Ah, não vai dar certo, eu não vou encontrar ninguém, a criança não vai gostar de mim. Você acha que isso interfere? Eu achei fantástica a fala dela, que Deus não troca os nossos filhos. É isso, né? Filhos trocados. Não nos dá filhos trocados. Olha só que mágico isso, né? O que ela está querendo dizer com isso? Que o que vier eu aceito. Sim. E não estou falando o que vier, o filho, mas qualquer situação. Então, de repente, enrolou alguma coisa, enroscou o processo em algum lugar, não é à toa, porque é só a gente parar para pensar. Sempre que alguma coisa enrosca em algum lugar, seja na questão burocrática, ou alguém que ficou de trazer e não trouxe, se enroscou, depois que tudo aquilo passou, quando a gente lembra, a gente fala, nossa, ainda bem que não foi no tempo que eu queria. Verdade. Quantas vezes não aconteceu isso, né? É sempre assim. Se a gente prestar atenção no que está acontecendo, a gente vai ver que ou a gente não estava preparado para aquilo naquele momento, seja a situação que for, ou então porque aquilo que estava chegando não era o melhor para você naquele momento também, né? E aí depois, na hora certa, a coisa acabou acontecendo como tinha que ser. E, gente, não adianta, né, nesse negócio da busca da felicidade. A gente não vai ser feliz o tempo inteiro, como você falou, né, Tiago? A gente não vai conseguir ter esse sorriso o tempo inteiro, a vida toda. Não significa isso. Mas tem algumas dicas que a gente vai mostrar, né? Para você conseguir manter aí a mente um pouco mais positiva. Vamos dar uma olhada aí, gente. Você não será feliz o tempo todo. É isso que eu falei. E o segredo é aproveitar os momentos felizes e aprender com os momentos tristes. A tristeza passa e a felicidade passa também, nesse caso. É isso mesmo, Tiago? A vida é feita de momentos. É, a gente tem que aprender a conciliar, a equilibrar tristeza e alegria. Porque se a gente ficar esperando uma vida plena e feliz o tempo todo, a única coisa que a gente vai conseguir é ser uma pessoa frustrada. Não é? Porque isso não existe. Não vai conseguir nem fazer mais nada. Não vai conseguir fazer mais nada. Não existe felicidade plena o tempo todo, assim como não existe tristeza o tempo todo. É importante a gente saber que em alguns momentos a tristeza vem. E a gente tem que aprender com ela. Meu marido costuma dizer que a vida é uma montanha russa. Tem horas que você está subindo, subindo, subindo. Você está lá em cima. De repente, tem horas que você está descendo, descendo, descendo. Tem horas que você está lá embaixo. Tem horas que você está lá em cima de novo. E assim vai, né? E a gente tem que saber conviver com isso. Então, no momento de alegria, eu aproveito a alegria. No momento de tristeza, eu aprendo com a tristeza para que o meu próximo momento de alegria seja melhor. E para que aquele momento de tristeza não volte. E que eu não reaja, talvez, da mesma maneira. Da mesma maneira. Ele vai, a tristeza sempre vai voltar. Eu sempre falo isso, né? Para os meus clientes. A tristeza sempre nos visita. Como é que você vai reagir com ela? Será que você vai dar atenção para essa tristeza? O que ela tem a te ensinar? É, você está aprendendo, né? Com a sua tristeza. Ou você está reclamando da sua tristeza, hein? Com coisas bem diferentes. Vamos ver mais uma dica? Foco na solução. Isso que você começou falando. Muitas vezes, ficamos tão focados no nosso problema que acabamos deixando de arrumar uma solução para ele. É difícil isso, né, Tiago? Muitas vezes. Porque a gente fica limitado ali pensando. Aquilo preocupa tanto que a cabeça não expande para as coisas boas. É hábito, né? A gente tem que aprender, tem que criar este hábito de focar na solução. Mas para isso, eu preciso aprender a parar um pouco. A me desligar um pouquinho. O que a gente está tão louco que a gente estava falando antes de começar o programa. Com o telefone, com as informações. É muita informação o tempo todo. Eu lembro que antigamente, para a gente ter uma notícia de alguma coisa... E não é antigamente muito distante, não, né? Para ter notícia de alguma coisa, você tem que esperar chegar uma carta, chegar no máximo um telegrama. Sim. Hoje, você tem a notícia antes dela acontecer, já está sabendo. E isso gera o quê? Ansiedade. E nós estamos com muita ansiedade. Ansiedade é o quê? É medo do futuro. Então, a gente fica o tempo todo com a cabeça, focado no que vai acontecer e não vive o momento aqui e o agora. Porque, na verdade, o aqui, aqui, agora, está acontecendo alguma coisa? No aqui e no agora, nunca está acontecendo nada. Sim, é. Porque já é o passado, já virou passado e já está chegando o futuro, né? Eu vou levantar aqui, já vai ser futuro. Já vai ser futuro. Meu Deus, o que você já vai ser passado? Então, eu falei, já é futuro. Nossa, como a gente está filosófico. E, ao mesmo tempo, eu estou aqui no teu presente. Meu Deus! Onde estou? O que eu faço agora, produção? É uma questão de aprendizado. Quando que eu vou começar a focar a minha mente na solução do meu problema e não no meu problema? Não é? Porque, ó, você querendo ou não, ele vai passar. Exatamente. Quantas vezes o cliente chega lá pra mim, ah, mas a semana que vem, calma, o que você tem agora? Agora você tem algum problema? Não. A pessoa dá até aquela murchadinha, assim. Não, infelizmente, não. É. Só tenho alegria agora, não vou ter como chorar. Daqui a pouco a gente mostra mais umas dicas bacanas aí, mas é bem verdade. Ó, gente, ainda hoje vamos falar da importância das libras pras crianças, tá? E a gente vai mostrar uns brinquedos bem legais aí que você pode comprar pra criançada, tá bom? Meio dia 35 eu volto já. Já voltei com o SBT e você. E, ó, seguinte, libras. Você sabe o que é libras? Linguagem brasileira de sinais. Você sabe da importância das libras? Pois é, né? É bom a gente sempre falar sobre isso. Pode entrar aqui, Bruno. Eu vou conversar agora com o Bruno Ventura Frota, que é coordenador do projeto Mundo Novo PIC e junto com a Rosa, que é professora de libras. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Mira. Tudo bem? Tudo bom, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Bruno, me diz uma coisa. Rosa, a gente conversou no velho estúdio, você apresentou pra gente o projeto Mundo Novo PIC, que era muito bacana, falou das suas crianças. Quero saber, tem novidades? Como é que estão as crianças? Como é que tá tudo? Mira, antes de tudo, eu gostaria de compartilhar um fato com você na nossa última visita aqui. Eu fiquei impressionado chegando lá no projeto. A gente chegando... Eu saí daqui, a hora que eu liguei o celular, o tanto de mensagem, pessoas procurando saber, querendo saber do nosso trabalho. Eu fiquei impressionado com o seu público, Miriam. Fico muito feliz. Um público muito envolvido. Sim, sim. Quando a gente pede ajuda, a gente recebe. E a gente queria ressaltar os temas que você traz aqui, que é muito importante para as pessoas e para a sociedade também, Miriam. Obrigada. É o que a gente tenta. Mira, nesse tempo aí, o nosso projeto conseguiu uma parceria com o Projeto Mundo Novo, junto com a Secretaria da Educação. Então, a gente conseguiu expandir o número de crianças lá do projeto. Agora, a gente tá atendendo 100 crianças, juntando todos os núcleos do Projeto Mundo Novo. Quantas que eram antes? Antes era 60. 60. Quase dobrou, então. Quase dobramos. Ai, que beleza. E hoje, com todos os núcleos do Projeto Mundo Novo, a gente tem 1.300 crianças. A gente contempla 150 bairros aqui de São José do Rio Preto. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal, a gente tá fazendo crescer. E, com isso, a gente tá vindo, realizando várias ações também, para poder melhorar e dar mais qualidade no atendimento das crianças. Que bom, né? Que bom. Porque, ó, depois, se você não conhece ainda, entra aí, depois, nas redes sociais, Projeto Mundo Novo, Pique, que você vai conhecer o que esse cara faz. Quando eles vieram aqui falar da história deles, ele e o seu amigo, né? Como o nome do seu amigo? O Rodinei. O Rodinei, eles simplesmente pararam de trabalhar para cuidar dessas crianças aí, para fazer esse projeto crescer cada vez mais. Já vieram no programa, conseguiram ajuda, agora, junto com o Mundo Novo, cresceram. Então, como é gostoso saber disso, que tem gente que para a vida, praticamente, para cuidar dos outros. E agora, tem um curso de capacitação, é isso? De Libras, através do Pique? É isso mesmo, Mira. Então, o Projeto Mundo Novo, Pique, vem pensando nessa questão de inclusão. E a Rosa, que é uma voluntária lá do projeto também, ela já desenvolve esse trabalho com as crianças. E a gente pensou em desenvolver esse trabalho também com os profissionais também do projeto. Porque a gente fala tanto em inclusão, e a gente simplesmente só pegar a criança e colocar dentro do projeto, sem ter um espaço adequado, sem ter profissionais capacitados para o atendimento, é uma forma de excluir também. Então, a gente pensou em qualificar os nossos profissionais do Projeto Mundo Novo, Pique. E também, empresas parceiras também, porque a gente vem... Querer incentivar também as empresas a receber bem esse público também, que hoje vem crescendo, saindo de casa cada vez mais, né? E quem quer, quem tem interesse, como é que faz? Eu sei que as vagas são limitadas, né? Onde se inscreve? É isso mesmo. As vagas são limitadas, Mira, porque a gente conseguiu 40 vagas para esse curso. É um curso bem procurado. Então, a gente pode se inscrever através do telefone 9198-1258, pode procurar informações. Entrar nas redes sociais, Projeto Mundo Novo, e procurar informações, a gente vai estar encaminhando a ficha de inscrição. Muito bem. Quero te parabenizar por tudo que você faz por essas crianças. Eu imagino que você seja o herói de todas elas, né? Então, o herói está aqui hoje na televisão para falar de um crescimento de um projeto que a gente acompanha e torce muito. Parabéns, viu, Bruno? Obrigada. Muito obrigado, Mira. Obrigado ao seu público também. Obrigada. Valeu. A Rosa continua comigo aqui. Né, Rosa? Vem cá. Tudo bom? Beijo. A Rosa é professora voluntária, tá? Lá do Projeto Mundo Novo Pique. Ela está aqui hoje para dizer da importância, né? Como que a gente faz aí para ensinar para as crianças e ter uma atenção especial para quem precisa da Libras para se comunicar. Vamos dar a volta no estúdio aqui? Vamos lá para a nossa bancada, Rosa, para a gente mostrar os joguinhos? Porque, ó, é o seguinte, você pensa, ah, como é que eu vou falar isso para as crianças? Como é que eu vou mostrar Libras para elas? É difícil, né? Eu não sei. Não tem ninguém na minha família que precisa. Mas, ó, eu vou te falar que tem joguinhos muito bacanas. Pode passar ali, Rosa, por favor? Para você comprar ou para, pelo menos, você tentar fazer isso na sua casa. Rosa, fala para mim. Por que é importante uma criança que não tem nenhum problema auditivo ensinar Libras para essa criança saber fazer? Para ela conversar com outras crianças? Sim, exatamente. Mira, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estarmos aqui e compartilharmos desse conhecimento que nós temos porque isso auxilia no processo de inclusão da sociedade. A pessoa com deficiência, ela não é inclusa sozinha. A sociedade é um grupo em conjunto que todos têm que estar aptos, desejantes de contribuir com esse processo. Então, esse material que nós trabalhamos, eu atuo com crianças surdas pela rede municipal de ensino. Então, essas crianças, elas estão em escolas regulares, matriculadas e no contraturno tem um atendimento educacional especializado que nós ensinamos a língua portuguesa e a língua de sinais para essas crianças. Você sabia que esses dias eu estava no mercado, esses dias não faz tempo, eu estava no mercado e veio um moço pedir ajuda para mim, ele queria saber alguma coisa e ele veio e fez os sinais para mim e eu fiquei olhando para ele tipo... Me desculpa, né? Me desculpa, desculpa a minha ignorância. Desculpa a minha ignorância, mas não vou poder te ajudar porque eu não sei. Você já passou por essa situação? Daí você se sente tão incapaz de ajudar aquela pessoa naquele... E ele falava, ele tentava mostrar e eu... Exatamente, é dessa forma. Eles tentam se comunicar, mas nós temos muitas limitações. Então, através do Projeto PIC, como eu sou voluntária lá, as crianças têm esse interesse muito grande. Então, as crianças ouvintes do Projeto PIC, elas estão um passo à frente porque já têm noção básica de sinais. Se elas encontrarem alguma criança surda nas suas escolas, elas conseguem conversar com essas crianças. E criança não tem essa não, gente. Criança é criança, né? Eles não veem, né? Se a criança é surda, se a criança está na cadeira de rodas. Não, criança é criança. Elas brincam, elas se respeitam. Elas não têm nenhum tipo de preconceito, né? Elas são puras. Não, e elas aceitam muito bem a língua de sinais. O interesse delas pela língua de sinais é muito grande. Eu até comento em alguns locais, né? Que a língua de sinais, ela se torna uma estratégia de ensino dentro da sala de aula regular. Porque as crianças ouvintes não sabem, têm o desejo de aprender para se comunicar com as crianças surdas. Tem um projeto de lei, né? Que diz ser obrigatório, né? O ensino das livras na escola, mas ainda não está vigorando, né? Isso, depende assim da população de cada cidade, tem questões regulamentares, né? Para isso acontecer. A nossa sociedade tem caminhado sim, precisa caminhar mais, não pode parar. Né, gente? Vamos lá, vamos ajudar o amiguinho, né? Quanto tempo demora para uma criança aprender libras e quanto tempo demora para uma macaca véia que nem eu aprender libras? Geralmente a criança é mais rápida para conseguir aprender, mas tudo é do nosso desejo, nosso interesse. E prática, né? Sim, a prática. Por quê? A questão da língua de sinais não é só os sinais em si, ela é uma língua. Então assim, se você aprende vocábulos e não exercita, a sua língua não é evoluída. Porque eu vejo as palavras, as letras, né? Eu lembro da música da Xuxa, né? Isso, exatamente. Ah, de amor, bem de baixinho, né? E aí ia, né? Eu lembro disso da minha infância. Então assim, a gente pegar na internet os símbolos, se der para focar nesse aqui, ó, que tem os símbolos legalzinhos, ó. Isso. A gente consegue ver direitinho, tá, eu posso fazer uma colada aqui e fazer o meu nome. Isso. Isso, esse material pedagógico aqui, ele é utilizado para nós reforçarmos o aprendizado de relação da letra escrita com a letra datilológica referente à construção do nome de cada pessoa ou de lugares que não tenham um sinal apropriado. Então aqui dá para trabalhar com as crianças esta relação. Isso, letra por letra. Agora o que eu quero falar com você no próximo bloco, Rosa, é o que você disse agora. Não são só as letras, né? Tem outros sinais que às vezes representam uma frase, representam um sentimento, representam como ela fez agora enquanto o Bruno falava. É sobre isso que a gente vai falar já já. Combinado? Vou para o intervalo e volto já. Já estou de volta com o SBT e você, meio dia e 48, e eu quero te falar que você pode comprar o título de capitalização, SPCAP Filantropia Premiável, ceder o direito de resgate, ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Vamos conferir os prêmios da semana. Olha lá. Supergiro, 20 prêmios de 2 mil reais. Depois, no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, tem 10 mil reais em cada um deles. E no quarto prêmio, tem 200 mil para você. Então, presta atenção quem mora em Araçatuba, em Presidente Prudente e toda a região. Compre seu título, preencha corretamente todos os campos. Depois você acompanha o sorteio dia 18 de agosto aqui no SBT. O regulamento geral fica em spcapprudente.com.br ou ligue no 18-3903-0822. E boa sorte para você, tá? Deixa eu mostrar o meu look de hoje. É da Pano Chic, parceria nova no SBT e você. Olha que bacana, gente. Blusinha ciganinha. Essa calça também que eu adorei. Veste muito bem. É uma marca casual, versátil. Tem uma coleção muito bacana para vestir nós, mulheres, com praticidade e elegância. E em todas as ocasiões, viu? Inclusive, eles têm uma linha para festas que é incrível. Você pode acessar arroba panochique__oficial ou você vai no meu Instagram, arroba mirafilizola, que você curte todos os looks da semana, tá bom? E vamos continuar falando da adoção, que a gente começou no primeiro bloco, né? A falar quem pode, o que tem que fazer, se demora. O Davi e a Aline já contaram a história deles. Agora eu quero saber o seguinte. Eu estou também com o Evandro Pelarim, que é juiz da Vara da Infância e da Juventude. Pelarim, tem aumentado o número de adoções? Tem diminuído essa procura? Como que é? As pessoas com essa conscientização de que existem crianças esperando para serem adotadas? Isso aumentou aqui, pelo menos na nossa região? É, o que nós estamos observando de um ano, um pouco mais até agora, é um maior interesse, uma maior mudança desse interesse dos pretendentes para a adoção tardia. Está havendo um movimento que é muito bom para nós, é muito interessante. Por quê? Porque nós temos um descompasso. Nós temos hoje mais de 160 pessoas cadastradas que, em torno de 90%, 95%, que querem de 0 a 3 anos. E nós não temos crianças 0 a 3 anos. Então, quer dizer, essas pessoas vão esperar muito tempo para conseguir ter uma criança. Por isso que falam, então, que a fila de adoção é demorada. Por conta disso, porque às vezes o perfil está muito fechado. O perfil está fechado. E o que nós estamos acompanhando de um tempo para cá? As pessoas estão alterando os seus cadastros para incluir crianças de 7, 8, até mais adolescentes e também grupos de irmãos. E o que está sendo muito... nós estamos ficando muito contentes é que estão alterando, inclusive, para crianças com problemas de saúde, que é o que nós temos também. Nós não encontramos cadastro. Então, nós temos crianças de 10, 12 anos com problemas de saúde mais sérios e que precisam ser adotadas. E nós estamos observando esse movimento a favor desses adolescentes, dessas crianças. Onde ficam essas crianças aqui na nossa região? Aqui em São José do Rio Preto, há casas-lares, ou seja, são casais que são contratados pelo município e eles recebem essas crianças que nós, da Justiça, encaminhamos porque não tem pais ou os pais agrediram, enfim, cometeram algo sério contra os filhos. Não tem avô, avó, não tem tio, quer dizer, então, essas crianças não têm ninguém. Então, elas ficam nessas casas-lares, que são separadas por idade, crianças de terra e idade em uma casa, adolescentes já em outra, meninos em outra, adolescentes meninas em outra, então depende da criança. E para vocês dois, como foi ter adotado os dois irmãos em uma idade maior? Qual foi, assim, o pior momento, talvez, dessa convivência? Porque eles já estavam grandinhos, né? Eles já vêm com uma certa vivência, né? Como foi desconstruir isso e trazer eles para a realidade de vocês, para a casa de vocês, para o cotidiano? Assim, é uma desconstrução e uma construção, né? Porque, assim, as pessoas procuram crianças bebês, mas na adoção tardia eles vêm sem nada, eles não vêm com nada construído interiormente, de acesso, de amor, de carinho, isso, e nada socialmente, eles não sabem falar, eles não sabem suportar, né? Vamos dizer assim, na nossa realidade, na realidade que nós vivemos, social, né? Na negligência, eles foram crianças negligenciadas, né? Porque eles foram retirados dos pais por isso, né? Mas, talvez, assim, o ponto mais difícil é porque eles vieram um histórico de agressão e eles eram muito agressivos. Tá, no nosso caso é isso. Então, para a gente tirar essa agressividade, para ser agressivos, então, assim, não são agressivos com a gente mesmo. Talvez um mecanismo de defesa deles, né? Sim, sim, para eles era natural, né? Sim. Porque chega num momento que receber agressão para eles era carinho, porque era o que eles recebiam, né? Meu Deus. Até indagavam, você não vai me bater? Você não vai me bater? Fazia, 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 você não vai me bater? Né, assim, com... Testava, né? Mas, gente... Com 20 dias eu estava em casa, me enforcou, assim, e aí foi até o extremo, fez muitas coisas, virou para o Davi e falou assim, você não vai me bater? Aí tem que estar preparado. Fala, não, você não precisa apanhar para poder aprender. A gente pode aprender conversando. E aí você vai, vai seguindo. Tem que ser linha dura, você tem que ser linha dura, porque a criança precisa de ter limite, ela precisa ser educada. Mas não é de uma hora para a outra. Então, o primeiro que a gente tem que ter é paciência. A gente tem condição de ter apoio de uma psicóloga que é sensacional, né? Então, o que... Tem que ter. Tem que ter, né? Apoia muito, né? É importante que tenha. Até para vocês também. Sim, sim, para nós. Porque imagino que chega uma hora que você também fala, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Esse acompanhamento é primordial, assim. Eu acho que desde quando começa a decisão de adotar, já tem que ter um acompanhamento. Agora, isso, se a gente, assim, se tivesse como colocar isso na balança, o que que teve... Vamos considerar que isso fosse algo ruim, tá? Com relação à adoção, isso assim, isso não significaria nada em percentual. Porque a alegria, a satisfação... A troca, né? A troca, assim, de você ver um filho vir no seu colo, te amar de pai, te abraçar e querer que você deita junto. A gente conta história todo dia, a gente brinca, a gente... Olha, é sensacional. É sensacional. Isso não tem história. Eu falo, assim, para todo mundo. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque, assim, meus filhos são fantásticos. Acho que a gente deu muita sorte porque a gente é... E a evolução que eles têm. Porque eles são esponjinhas. Eu ia perguntar isso agora. Sim, eles devolvem muito rápido. São crianças muito inteligentes. Às vezes tem uns que vêm com déficit de atenção, né? Outros não. Enfim, cada um de nós temos uma deficiência, né? E cada um de nós supera elas, né? Mas as crianças por adoção, eles têm uma coisa, um desejo, uma vontade que supera tudo. Olha só, tem alguém, Evandro, que não pode adotar? Alguém que você fale assim, não, Mirai, essa pessoa não. Não pode adotar porque ela, talvez, condições, ela é uma pessoa sem emprego fixo, talvez ela pode adotar. Como que é feita essa análise? É, tirando os limites que a lei coloca, que é em relação à idade, tem que ter mais de 18 anos. A diferença entre quem vai adotar e o adotado não pode ser menor que 16 anos, né? Então, tirando esses limites objetivos que a própria lei coloca, vai ficar realmente a avaliação, no caso da avaliação psicológica, em torno da capacidade, do amadurecimento da pessoa em torno do tema, né? A questão financeira e tal não é uma questão primordial. O que é primordial é o amadurecimento das pessoas, né? É evidente também que se a pessoa trabalha, se ela tem uma fonte de renda, isso vai interferir, evidentemente. Isso tudo é analisado, depois quando esse casal ou essa pessoa entra nessa fila, o assistente social vai até eles, vai até a casa deles, vai tudo para ver se está tudo certo. Sim, já no pedido de habilitação, muitos casais já trazem as fotos da residência, já trazem a declaração de renda, já trazem dados objetivos que já facilitam, inclusive, o próprio fórum fazer essa análise. Fazer essa análise toda, né? E me fala do grupo de apoio, por que ele é tão importante? Assim, porque quando você está em grupo, você se fortalece, né? Então, as experiências, elas são as mesmas, né? Quando chega criança, o que fazer com aquela criança? É a mesma coisa quando chega bebê na sua casa. Você não sabe o que ela gosta, você não sabe o que ela come, o que ela não come, nada, né? Como tratar, como lidar, quais são os limites e essa troca é muito importante. Então, assim, a gente troca muitas experiências, né? E nós temos profissionais que vão lá, que fazem palestras para a gente. A gente se reúne toda primeira terça-feira do mês, né? Todo mundo é convidado, quem quiser... E você vê... Para quem já adotou e para quem está pretendente ou está já na fila aguardando. E você vê que as pessoas mudam muito o perfil? Elas vão abrindo conforme vai demorando? Elas vão... Não só demorando, mas elas vão percebendo. Quando eu viro e falo assim... Quando eu vi o teu exemplo, por exemplo, né? Quando o meu filho chegou, eu tive que acordar e pôr fralda nele. Porque ele fazia xixi na cama, eu tive que pôr fralda nele, né? Eu tive que acordar de madrugada da leite. Então, você quer o bebê para ter esse cuidado, né? E aí a pessoa vai vendo, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu... Para que eu quero ser pai e mãe? Qual... Eu quero dar o amor. É o amor, né? Somente o amor, né? Porque algumas pessoas entendem isso como caridade. Adoção não é caridade. Né? É uma troca de amor, né? Nossa, uma responsabilidade gigantesca, né? É. Gigantesca. É amor e dor, eu falo. Ora, muito de dor, né? Porque você tem que penalizar muito mais do que dar amor às vezes, né? Para educar filhos também, biológicos. Mas, é... Então, e aí as pessoas vão mudando o cadastro. Naturalmente, né? Naturalmente. Desde quando nós, da sociedade civil, assumimos, antes era o fórum que tomava conta do grupo de Rio Preto, esse cadastro veio aumentando o perfil da idade das crianças. Que bom. Graças a Deus, assim, tem aumentado. As pessoas têm adotado as crianças e não têm devolvido, né? Porque a devolução também... É grande. É grande. É grande. As pessoas acham que é uma mercadoria, infelizmente não é. Mas, gente... É bonitinho, né? Algumas pessoas acham, enfim, que vão lá, ah, o filho desejado, o filho idealizado. Não é. A hora que chega, a criança faz cocô, xixi, chora, faz escândalo. Imagina para a cabecinha das crianças, gente. Não é verdade? É muito importante ter esse cuidado todo. Isso que a Aline falou é muito importante. Muito importante. Algumas pessoas, como você disse lá no início, a pergunta é sobre a identidade das pessoas. Elas idealizam o filho. Então, esses grupos, como o que a Aline está à frente com o Davi, são importantes exatamente para mostrar essa realidade, né? Nós tivemos situações já no passado que tivemos que restringir visitas de pessoas a instituições onde estavam crianças. Por quê? Porque as pessoas iam lá com aquele sentimento de amor que estaria extrapolando. Mas, se elas chegam lá, fazem um carinho e vão embora. E a criança que fica lá? Como é que fica? Eu tenho uso sério. Então, parecia, né? E os mais de idade que entendem um pouco mais. Será que agora eu vou? Será que agora eu vou? Será que agora eu vou? E a criança sente isso. Ela fala, mas eu estou aqui para quê? Para ser acariciada por um instante por alguém que vai embora? Então, muitas vezes, nós temos que construir no adulto, isso que a Aline falou, tirar essa idealização. Quer dizer, você vai ser pai e mãe. Você não vai ser alguém que vai apenas cumprir uma função para tirar um peso da sua consciência em ajudar os outros. Não é nada disso, né? Adoção não é nada de ajudar ninguém. Você vai ser pai e mãe. E mãe. E outra, é o que vocês falaram no começo. Quando a gente tem um filho biológico, a gente não sabe como ele vai vir. A gente não sabe a carinha. A gente não sabe se vai vir com algum problema de saúde. A gente não sabe nada. Não sabe? Não é verdade, gente? Quer dizer, tudo bem, ok. Tem exames, mira, tá? Beleza. A gente faz os exames. E aí? É seu filho. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Assim, né? Você vai receber uma criança que você não sabe quem é e tem que assumir com responsabilidade. Eu já volto aqui. Vamos falar de mais responsabilidade? Vamos falar de libras. O quanto que é importante? Eu acabei de falar no outro bloco que eu me senti impotente no mercado quando um cara surdo veio falar em libras comigo, me pedindo ajuda e eu não soube fazer nada. Pelo menos meu nome eu vou ter que fazer, né, Rosa? Isso, Mira. Agora você consegue aprender. Você me perguntou se tem muitas dificuldades. Eu te respondi que eu desejo o interesse que cada um tem. Todos nós, ouvintes, todas as pessoas têm possibilidade de aprender qualquer meio de comunicação, qualquer linguagem. E a língua de sinais está aqui pra aprender. Então, assim, pra saber o seu nome, nós vamos usar o alfabeto. Essa aqui é a letra N. Então, você vai fazer com a sua mão direita ou esquerda, aquela que é dominante. Ó, vou pôr aqui, tá, gente? Isso. Aham. Exato. A letra I. I. Isto. O R. Peraí. Isso. Sim? Exatamente. É que eu, com a coordenação aqui, não ajuda, gente. O R. E a letra A. E a letra A. Fechadinha. Fechada. Exatamente. Agora eu vou tentar linkar todas elas. Vamos ver se eu consigo. Vai. Me. Ira. Exatamente. Mais ou menos isso? Exatamente isso. Gente. Este é o seu nome. Não é? Você produziu o seu nome sinalizado. Agora, pra você perguntar o meu nome, você vai usar esta posição de mão. E vai fazer assim. Qual é o seu nome? É isso que significa. Como vocês chamam quando é assim uma frase? É o quê? Exatamente. É um sinal. Sinal. Isso aqui representa o quê? Como é o seu nome? Língua de sinais. Só isso. Tá. Entendeu? Aí eu respondo. Peraí. Mi. Ui, isso é difícil. O R é difícil. E o A. Isso. Vamos mais uma vez? Vamos. Se eu soubesse só as letras, eu já consigo me comunicar sem saber os sinais? Não. Não é somente isso. Essa aprendizagem aqui é pra comunicar o seu nome. Então, assim, eu não vou usar como é o seu nome. É, como é que é? Não. É assim. Dois. Dois dedos. Isso. Então, assim, por gentileza, olha pra mim. Eu vou perguntar qual é o seu nome. Tá. Peraí, deixa eu colar. Aqui. Exatamente. Deu pra entender? Exatamente. É isso daí. Se você fizer isso aqui que eu fiz pra você, agora eu vou te responder. Então vai. Eu me chamo rosa. Eu me chamo rosa. Exatamente. Então esse é o princípio de aprendizagem da língua sinalizada. E tudo que a gente mexe com a nossa cabeça também faz tão bem, né, gente? Só você parar pra pensar um pouquinho, já também faz bem pra quem está aprendendo, sem dúvida nenhuma. Tem um WhatsApp, o pessoal tá comentando o nosso programa, é a Karina Teodoro de Arassatuba. Oi, Karina. Oi, Arassatuba. Tudo bem com vocês? Ó, gente, ela diz assim. Boa tarde. Onde encontramos esses jogos? Estou começando a trabalhar com Libras e achei incrível. Ó lá, Rosa. Que gostoso. Parabéns, viu, Karina? Um beijão pra você. Muito bom. Onde ela encontra, Rosa? Então, esse material aqui é um amigo nosso que nós compartilhamos a ideia com ele pra adaptar conforme a necessidade das crianças. Então, nós pesquisamos e nós levamos pra ele a ideia e ele produz pra nós. É nesse local aqui, ó, acabamento rústico. Tá. Tá? Depois nós podemos deixar o telefone de contato pra aquisições. A gente passa pra você. A gente responde assim que acabar o programa, a gente passa pra você, tá, Karina? O nome e o telefone certinho aí pra você passar pra frente, passar adiante essa informação que é tão importante, né? Exatamente. Essa produção aqui, nós utilizamos só o alfabeto. Essa outra produção aqui é o que? É o sinal pra ele relacionar com a escrita. Família, pai, mãe, filho, filha. Então, como é o sinal de família? A criança surda ou ouvinte tem que saber o sinal e a escrita. Então, o sinal de família. Mão direita, mão esquerda. Família. Tá. Tá? É isso. Direita e esquerda. Vamos fazer um círculo. Tá? Família. Isso, exatamente. Esse sinal de família. E aí, assim, adentrando ao tema do seu programa, vamos ensinar, então, o sinal de adoção. Aí, muito bem. Vamos lá. O sinal de adoção. Então, adoção... Ai, quer ver? Que é a coisa mais linda do mundo. É. É um sinal que ele é significativo, tá? Então, adoção é esse sinal aqui, ó. Tá? Você pega com carinho, tá? Adoção. Isso. Tá? Então, filho adotivo. É esse sinal. É o filho adotivo. Ai, e a Mira chora. Tá bom? E a Mira chora. Obrigada, Rosa. É esse sinal. Fica aqui comigo mais um pouquinho, tá bom? Porque daqui a pouco a gente vai conhecer as crianças aqui junto e eu volto já, já. Já voltei com o SBT e vocês, gente. Já que estamos falando de adoção, de maternidade, de paternidade. A Mariana Kupfer, que tem um famoso canal no YouTube, né? Ela fala sobre ser mãe. Ela veio até Rio Preto uns dias atrás pra lançar o livro Eu, Mãe e Pai, que fala sobre maternidade independente. E, claro, ela gravou com a gente. Vamos ver. Olha, eu apresento esse programa de maternidade, o Amar Maternidade, faz cinco anos. Então, eu fiquei super imersa no mundo da maternidade. A gente conta casos reais, superações, doenças. E eu fui me apaixonando pelo universo da maternidade cada vez mais. Muitas mulheres me escreviam. Além de contar os relatos delas como mãe, as tentantes também me escreviam. Quando eu fiz a inseminação em 2009, eu me escondi, mas eu não expus. Não tinha Instagram, não tinha tanta rede social, não tinha WhatsApp. Então, assim, meu grupo era muito coeso. Eu me escondi, mas eu não divulguei. Então, a decisão partiu do meu desejo enorme de ser mãe, desde pequena. E aí, eu tive alguns relacionamentos. E nesses relacionamentos, as pessoas que eventualmente poderiam, queriam, eu não quis. A pessoa que eu quis, não queria. Eu acho que não existe essa coisa de falar, ele é ótimo pai, ela é ótima mãe. Então, põe uma camisinha, evita o filho. Se você está exercendo a maternidade ou a paternidade, eu acho que você tem que partir do princípio que você vai fazer o melhor que você pode. Então, eu me vejo assim no dia a dia, fazendo o melhor que eu posso. Eu acho que o desafio da mulher moderna, hoje, empoderada e tal, é achar... Eu me sinto sempre com os malabares, sabe? Com as bolinhas, assim. Então, esse é um desafio. A gente nunca sabe se a gente está fazendo o melhor, mas eu tento fazer o melhor que eu posso. No profissional, na maternidade. Gente, esse livro me trouxe, assim, além de uma realização profissional, me trouxe muita emoção. Assim, foi um segundo filho. Porque o processo de você escrever um livro, ele é uma coisa densa, intensa e que mexe muito com a gente. Eu acho que a maior missão e recado é assim, ninguém deve desistir do sonho da maternidade. Se você tem o desejo, você é sozinha, ou casada, ou homoafetivo, você não deve desistir desse sonho da maternidade. Se esse é o seu sonho, todo mundo tem o direito de correr atrás desse sonho, né? É tão bom que hoje eu me pergunto por que eu não fiz antes. Então, gente, está aí o recado dela, né? Bateu no seu coraçãozinho aí a vontade de ser pai, de ser mãe? Não está vindo um filho biológico? Porque tem muita criança, muita criança que quer receber amor do mesmo jeito que fosse um filho biológico. Então, vamos parar um pouquinho para pensar nisso, né? Até onde vai o nosso egoísmo aí? Até onde vai? Ou a gente tem que ir realmente atrás dos nossos sonhos de uma outra maneira, né, Tiago? Exatamente. Bom, vamos lá. O Tiago está aqui para falar das mentes positivas. A gente já falou que esse negócio contagia, né? E também é um negócio que você tem que passar para os seus filhos, viu? Para as crianças serem mais positivas, para você engajar as crianças. Todo dia acorda, já fala que ela é o máximo, que ela é boa, que ela vai ter um ótimo dia na escola. Não é, Tiago? Já tem pai, tem mãe que já acorda xingando, né? Batendo lata. Não, não é. Porque ela pode agiar a criança, né? Mostrar o que ela faz de legal, não só o que ela faz de errado. E a criança também, ela copia quem? Os pais. Ela aprende dentro de casa. Não tenha dúvida. Tem mais umas dicas legais aí para você. Pode pôr no ar. Não se compare com os outros, né? Compare-se sempre com você mesmo em momentos diferentes da vida. Como você era antes e como você está agora. Esse negócio é complicadíssimo, né? Porque com um monte de garota fitness que tinha no meu Instagram, tinha, porque agora eu não sigo mais elas, eu falava, meu Deus do céu, olha, não tem nenhuma celulite. Quanto filtro, né? Nenhuma celulite, né? Ó, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas a gente não sabe por quanta dor aquela pessoa passou para chegar naquela situação, né? Por quanto sofrimento. Então a gente nunca deve se comparar com os outros. A gente sempre deve se comparar com a gente antes. Então, como eu estou agora, mas como eu era dois anos. Melhorei ou piorei? Né? Né? O que eu posso fazer, então, para estar melhor daqui dois anos? Eu tenho que pensar em mim, como eu era antes e o que eu quero ser no futuro. Perfeito. Né? Assim eu consigo manter minha mente positiva. Por quê? Porque se eu ficar olhando para os outros... Acabou, né? Eu vou sofrer. Meia hora de Instagram. Não. Meia hora? Um minuto. É só abrir aqui que você vai começar a ver, né? Como as pessoas são felizes. Felizes, ricas, bonitas, sem celulite. Como elas viajam, né? Só viajam. Só tem gente viajando. Você vai ver é tudo TBT. Viajou há 10 anos atrás é um TBT. E está usando a foto ainda. E hoje é dia de TBT, né? Ai, hoje é dia. Eu quero ver. Vai ter viagem hoje. Vai, vai. Um monte de gente feliz. Vamos ver mais uma dica bacana aí, ó. Fale sobre os seus sentimentos. Para manter a mente positiva, é preciso mantê-la em paz. E para isso, precisamos falar sobre os nossos sentimentos. Então, quer dizer que quem fica muito guardando, 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 pode gerar aí uma indigestão. É, sim. Vai gerar uma questão de você ficar guardando um monte de coisa. Aquilo vai virar, vai trancar a sua energia e você vai ficar uma pessoa chata, uma pessoa mal-humorada, com uma energia muito ruim que ninguém vai querer ficar perto. Tá vendo? Então, tem que falar o que sente. Sim. Se você fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou chegar em você e vou falar. Uhum. E não é, não vou brigar com você. Sim. Eu vou falar assim, olha, você fez aquilo e eu não gostei. Não gostei. Não faz mais isso, não. Pronto. E pronto. E a gente vai tomar um café junto. Pronto. E está tudo certo. Tá bom. Você já fez alguma coisa? Não, está tudo bem. Ele falou, tá no sério. Eu falo, acho que eu acho que foi pra mim isso. Não tem que falar. Eu sei. Vamos lá, mais uma, gente. Acredite em você. A gente não pode tudo na vida. Por isso é fundamental que encontremos o nosso melhor caminho. Significa que pessoas dão passos mais largos que as outras, mas está todo mundo caminhando. Olha, eu escuto muito assim, né? Vejo lá no Facebook, no Instagram, passando assim, você pode tudo. Não, você não pode tudo. Isso é mentira. A gente pode muitas coisas, mas a gente não pode tudo. Sim. Por isso que é importante a gente descobrir qual é o nosso potencial. O que é que eu posso, o que é bom pra mim, o que é que tem a ver comigo. Porque muitas vezes eu vejo alguém tendo muito sucesso numa determinada área. Aí eu vou e me arrisco a fazer. Só que aquilo não tem absolutamente nada a ver comigo, eu vou lá e quebro a cara. Sim. Então eu preciso descobrir quem sou eu, o que tem a ver comigo, o que é bom pra mim. Aí eu me arrisco naquela direção que tem, que corresponde com o meu eu interior. E aí eu vou conseguir ser uma pessoa mais feliz. Tá vendo, gente? É fácil. E o que você acha que é a maior sabotagem que a gente faz aí na nossa mente? Por que que às vezes a gente lembra de mais de coisas ruins do que de coisas boas, né? Você vai falar, foi numa festa. Ai, fui. Em vez de falar, nossa, tava muito boa. Falar, ai, gente, você não sabe fulana. Bafão que ela deu. Fala das coisas ruins e não fala das coisas boas. É, é tudo uma questão de ótica, de ponto de vista e de onde é, pra onde é que você tá olhando. Onde é que você tá colocando a sua lupa? Nas coisas boas ou nas coisas ruins? Porque tem coisa ruim em todo lugar. E assim como tem coisa boa em todo lugar. Então, pra onde é que você está olhando, né? É muito legal você chegar no fim do dia, colocar a cabeça no travesseiro e fazer aquela análise do seu dia, né? Quanto eu falei mal dos outros naquele dia, quanto eu critiquei os outros, quanto eu fiz de bom para os outros. Eu tava vendo o pessoal, a Rosa e o Bruno. Gente, que trabalho é esse? Que coisa fantástica. Isso é o que? Você conseguir abrir mão um pouquinho de você e olhar para o outro. E quando a gente faz isso, Mira, é uma questão de sentido de vida. Qual é o sentido da sua vida? Então, será que você tá disposto a abandonar tudo aquilo que você correu atrás, lutou, acho que o Bruno abandonou a profissão, né? Profissão, né? E foi atrás de algo que chamava ele. Porque ele não acordou um belo dia e falou, ah, eu vou fazer um projeto. Não. É um chamado que existe por trás de um sentido de vida. E aí a pergunta que eu deixo é, qual é o seu sentido de vida? O que é que você tá fazendo pra sua vida ser melhor? E eu tenho certeza que o Bruno começou de pouquinho, ele começou de um passinho. Depois foi indo e agora ele vai dobrar o número de crianças. É algo que é construído, né? Olha que responsabilidade, né? A pessoa vai construindo esse passo, mas é um chamado. Tá. Né? Perfeito. Ai, que gostoso, né? Falar de coisa boa, de mente positiva. Quando a gente tá feliz, tá tudo positivo. É gostoso ficar perto, né? De pessoas assim que tudo funciona, né? Obrigada, Tiagão. Eu que agradeço. Agora eu vou conhecer as crianças ali. E ó, tô muito feliz também que a gente já recebeu uma mensagem a respeito do curso de Libras, do Projeto Pique, né Bruno? Obrigada, viu gente? Vocês estão em casa, vocês são sensacionais. O público do SBT e você é sensacional. É um público de coração grande. Um público que entende o que a gente tá falando aqui. Ué, pegaram meu lugar, né? E agora? Onde é que eu vou sentar? Cabe aí? Cabe aí? Aí, ó. Cabe aí? Entre você e ele? Cabe a ti no meio? Então, aposta aí pra eu ver. Aposta aqui. Isso aí, Pelarinho. Chega mais pra lá que eu estou com convidados especiais aqui. Cadê o microfone dos dois, os artistas? Muito bem. Fala o seu nome ali. Luan. Luan. Dá pro seu irmão. Lucas. Lucas. E sabe o que eles falaram? Que eles não lembram de mim. Vocês não lembram de mim? Não. Não. Eu peguei vocês no colo. Eu vou mostrar a gravação depois pra vocês verem. Sério? Vou mostrar. Vocês vão ver. Vocês eram um pique menorzinho. Vocês foram na outra casa lá com o pai. Ficaram no colo do pai. Engatinharam. Derrubaram minhas coisas. Verdade. Verdade. E aí, tá feliz de estar aqui? Uhum. O que o pai e a mãe vieram falar hoje aqui? Não sei. Não? Você não assistiu? Ixi, Maria, hein? Não, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Fica tranquilo. O que a gente vai falar aqui? E por que não aumentou na temperatura máxima do microfone? Ah, por que não aumentou na temperatura máxima do microfone? Eles não estão ouvindo. Eles estão ouvindo lá? Eu não estou ouvindo. É, a gente não ouve aqui. A mamãe e papai verem conversar aqui? A TV é diferente. Eu vou conversar sobre o preto adoção. Adoção. Muito gracinha, né? O papai vai falar agora. Pode falar. Pode falar agora. Tem o WhatsApp? É isso, produção? Pode pôr no ar aí, por favor. É o Regis de Arasatuba. Oi, Regis. Tudo bem? Ele diz... Sou pai via adoção. Meu filho tem 14 anos. Quer um conselho? Dificuldades existirão. Normal. Mas o amor é muito maior. Ouvir a risada do meu filho supera tudo. Parabéns, Regis. Um beijo pra você. Um beijo pro seu moleque também, viu? Show de bola. Vocês dois são felizes? Sim. Muito? Sim. Muito? Muito? Sim! É? É gostoso o dia a dia de vocês? Sim. É? Tá todo chique de camisa, né? Olha aqui, gente do céu de pó. E aí, gente, o que significa ver essas duas coisinhas fofas aqui junto com vocês crescendo? E qual foi que vocês conseguiram aí nesse tempo que vocês estão junto? A evolução dos dois? Acho que não tem coisa mais gostosa. O papai tem aqui. Segura o microfone. Ele tá com outro lá, ó. O pequenininho. E o que é isso? É o microfone também. Olha aqui, ó. Acho que ele é pequenininho. Acho que não tem coisa mais gostosa. Todo mundo. É, sai aqui a voz. Igual o Regis falou, né? Ou ver o sorriso de um filho, ou quando às vezes a gente vai de noite, dá um beijo no filho quando já tá dormindo, né? E vê a evolução dele, seja na escola, seja no dia a dia, seja no comportamento. É fantástico, né? Assim, a gente só pensa em dar o amor, né? Quando a gente vai pra adoção, a gente pensa em dar amor pro filho. Aí, de repente, a gente começa a receber esse amor. E aí é mágico, né? É fantástico. Muito bom. Parabéns, viu, gente? Parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Pelarim, obrigada por ter vindo. Rosa, obrigada. Bruno, obrigada. Tiago, Davi, Aline, valeu. Parabéns. Deus abençoe. Daqui dois anos a gente conversa de novo. Tá bom. Combinado? De dois e dois? Pode ser. Você de casa fica com Deus. Olha só, estourou meu tempo. Tchau. Obrigada. Tchau, dá tchau. Fala tchau, tchau, tchau. 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 Vamos tirar nossa foto aqui? Batatinha, batatinha. Vamos juntar todo mundo pra tirar uma foto aqui, ó. Batatinha. Batatinha, batatinha. Pode juntar, Tinha. Vem cá, Rosana. Vem cá, Bruno. Tchau, tchau. Olha quanta gente nessa câmera aqui de cima, ó. Olha lá, na branquinha lá, ó. Olha lá, na branquinha lá, ó. Um, dois, três e... Tchau, tchau.